Tô indo para o aeroporto, filhão! Olha a música que tá tocando! It's just the magic, just the magic, just the magic! É que eu tô dirigindo, ó! Te amo, filho! Tô morrendo de saudade! Mulher, te amo! Bebê Matheus, amo você! Tô indo para o México! Amo vocês! Muito! Muito! Can't stop the feeling! Beijos! Amo vocês! Mas tá, a gente fala! Filho, boa viagem! Não esquece de perguntar em Arraial, no moço do barco, se ele conhece o seu próprio pai! Te amo, te amo, te amo! Beijo, meu amor! Amo muito você! Bom dia!